Música O Fernando e a Renata estão há dois meses tentando comprar um carro SUV seminovo. Já olhamos uns 15 carros e a maior dificuldade é achar um carro com um quilometragem baixa, tá? E com bom estado de conservação. Antes eles tentaram comprar um zero, mas também era preciso esperar. O prazo é quatro meses, três meses, às vezes até cinco meses, depende da cor que a gente escolher, o modelo, né? O Araújo, que é diretor de uma concessionária de seminovos, diz que com essa dificuldade de entrega do carro zero por parte das montadoras, quem costumava trocar veículo com no máximo dois anos de uso, segura ele por mais tempo. O concessionário em geral, lojistas, ele tem sofrido muito com a dificuldade de repor o estoque. A falta do produto novo, ele vai diminuindo também, vai gerando escassez no seminovo. Ou seja, se você vai comprar um carro, você ia colocar seu carro na troca, não tem esse carro novo, você comprava, você acaba não colocando esse carro na negociação. A procura por carros usados neste ano acabou ocupando o espaço dos veículos novos, porque eles estão demorando demais a chegar por falta de chips na montagem. Com essa falta do chip, as montadoras estão fazendo todo o sacrifício para buscar semicondutores via avião, de barcos, navios, todos os esforços possíveis para que a produção não pare, né? Então, com esse esforço das montadoras na falta do chip, elas tiveram que aumentar o carro devido a toda a logística dela, né? O mercado de seminovos se tornou muito lucrativo, principalmente para quem comprou um veículo nos últimos dois anos. Um exemplo a gente pode ter com base neste carro aqui. Ele foi comprado no ano 2019 por 180 mil reais. Agora, em 2021, acabou de ser vendido por 225 mil. Um cliente que comprou um ano atrás, ele pode deparar e ir até receber a mais do seminovo que pagou, né? Então, o mercado está bem aquecido por isso, né? A valorização do seminovo existe automaticamente porque a procura está muito alta pelo mercado dos seminovos, né? O Plínio tem uma loja de carros e também tem dificuldade para encontrar veículos seminovos para revender. Pela dificuldade e demora na entrega do novo, do zero quilômetro, o pessoal tem migrado para ele. O cara volta para um ano a menos, mas para pegar no ato, porque ele às vezes precisa do carro para aquele momento, né? Então, assim, aumentou muito a procura e você sabe que onde tem procura, tem acréscimo de preço, né? Ainda deve demorar pelo menos um ano para a oferta de veículos zero normalizar. Com o mercado de usados com uma demanda tão alta que não se via desde a época do plano cruzado, na década de 80, quem quer um modelo assim vai precisar de sorte e mais dinheiro. A mesma coisa vale para as concessionárias de seminovos. Se a pessoa chega hoje na loja, ah, eu estou procurando um carro, ah, assim, 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 cortar o quilometragem e tal. E a gente não tem esse carro, a gente tenta ofertar para esse consumidor uma opção que enquadre naquelas características que ele andou procurando. É isso que a gente tem feito muito e tem conseguido transacionar bastante veículo nessa modalidade.